Música Salve, salve rapaziada do canal, mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece Eu sou o Fabio Gameplays Eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora Que é o de paraquedas e não é inscrito, já vai aí embaixo Nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho Vamos bater a marca de 500k Que falta muito pouco A meta pra esse vídeo aqui vai ser 500 likes Então vamos bater 500 likes O mais rápido possível, fechou família? Pra você que quer trocar aquela ideia comigo É só você tá me chamando no meu Instagram Que vai tá passando aqui abaixo também Já vai lá no meu Instagram agora e me segue E mande a mensagem de vocês lá que eu vou tá respondendo todos vocês Fechou? Rapaziada Hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo de vida real brasileiro Pra celular Android, beleza família? Esse jogo tá muito foda E eu sei que você do outro lado da telinha vai curtir Fechou rapaziada? E pra você que quer baixar esse jogo Eu vou tá deixando o link aqui na descrição Cara, não se esquece de baixar De dar essa moral rapaziada Vai lá baixar esse jogo que tá foda, tá ligado família? O jogo tá imperdível, mano Tá muito top, cara E você vai curtir E vai rodar no seu celular que é fraco Fechou rapaziada? O jogo é totalmente de vida real Tem como você trabalhar de polícia Tem como você ser médico, tá ligado rapaziada? Tem como você trabalhar na pizzaria Mano, o jogo tá muito foda Tem favela Cara, tá completo, mano Tem blitz Muita coisa rapaziada Vocês vão curtir, mano Então acompanha aí rapaziada O jogo, beleza? Que eu gravei o vídeo pra vocês Que tá foda É isso, cara Comente bastante aqui Tamo junto E é nóis E bora pro vídeo que tá foda Veículos aqui desse jogo Vou dar um link pra vocês verem O primeiro aqui vai ser o Fusca, tá ligado? Tem muito veículo rapaziada São mais de 20 veículos Vai ter aqui a Kombi, tá ligado? Tem essa motinha aqui, ó Essa Gzinha Tem aqui a Rota, né rapaziada? Que é o carro de polícia Fechou? Vai ter esse Unuzinho aqui brabo Tá ligado? Tem esse caminhão também, ó O jogo é muito top Mano, ambulância Tem essa BMW GS 350 Acho que é uma 350, né? Aqui vai ter essa Saveiro, rapaziada Esse carro aqui, eu não sei qual que é Vai ter essa Hilux, né mano? Top Esse carro aqui, eu não sei qual que é Kawasaki Vários carros, rapaziada Amaro, olha esse carro ali, mano Cê é louco Olha esse golzinho, rapaziada Quadrada Cê é louco, mano Brabo demais, velho Vamos passar aqui, ó Tem essa moto de fazer trilha Mano, o jogo é muito top De vida real, cara Olha esse outro carro aqui também, rapaziada Bem brasileiro E essa moto aqui, mano Eu acho que é a Hornet carburada, né? Você tem que comprar ela por 200 coins, né? 200 são 2 mil coins, né? Na verdade Eu acho que você paga, se eu não me engano Tá ligado? Aqui vai ter essa outra Saveiro Acho que é uma G6 Aqui vai ter essa Kawasaki também, né, mano? Vai ter esse Celtinha, né, rapaziada? Não liga Celtinha brava Então, os carros que tem esses daí, beleza? Então, rapaziada Tá completo demais, mano Cê é louco O jogo tá muito foda Rapaziada, eu tô aqui com o meu golzinho Dá um ligue pra vocês verem, mano Olha essa favela, cara Meu Deus do céu, mano Que jogo da hora, rapaziada Olha a lombada Será que passa? Suave, né, rapaziada? Olha as câmeras, mano Que da hora Ó, ó o meu golzeiro Meu golzeiro é o mais chave, mano Cê é louco Olha Rapaziada, essa favela aqui, mano Ela tem, é... Ela tem um barzinho Ó o barzinho ali na frente, mano É muito realista, cara Vamos parar o golzinho aqui, rapaziada Ó Tá tocando aquela música no barzinho, ó Se liga Descer do carro Ó Costar aqui no barzinho Ó Cê é louco, rapaziada Jogar aquela sinuquinha Mano, que jogo top, cara Meu Deus Olha, rapaziada Vamos entrar aqui, então Ó Barzinho do seu Zé aí Tocando aquela... Aquele clássico, né, rapaziada Seu Zé, como sempre Nem fica aqui atendendo o povo Fica mais lá pra trás das cachaças Cê é louco, cara Muito da hora Olha essas cadeiras, mano Que isso, cara Muito realista, mano Vamos pra pegando aqui, então Golzeira E vamos explorar a favela Barzinho do seu Zé Tocando aquele clássico Pagodinho, né, mano Cê é louco Então, rapaziada O jogo também tem umas missões Pra gente tá fazendo aqui, ó Tem como a gente trabalhar, tá ligado Pizzaria do Manuel Que vai ter uma pizzaria Então vamos lá na pizzaria dele, olha E ele tá lá dentro já, hein, rapaziada Se liga pra vocês aí, mano Dá um liguzão, família Vamos lá, então Ó o bichão Cê é louco, rapaziada Ó Olha aí, rapaziada Lançando os passinhos Então, rapaziada Bora trampar aqui, level 1 Bora buzinar a pizza aí Chegou aí O Zé da Carriola Entregamos a pizza aí Pro Zé da Carriola, rapaziada Mano Chave, hein Ó Entrega outra pizza aqui Aí, o Zé Zincabelio Vou pegar a pizza pra ele aqui, rapaziada Mano do céu Família Você completou Ah, rapaziada Aquelas moedas lá Que eu tava falando pra vocês Vocês ganham trabalhando, tá ligado Não precisa você pagar Que da hora, mano Que jogo Mano, jogo de vida real brasileiro, cara Meu Deus Estão conseguindo aí 150 moedas Que da hora, cara Então tem como você está trabalhando aí Na pizzaria do Manuel, rapaziada Que é a Pecopom, rapaziada Recebi aqui uma denúncia, tá ligado Então, mano Já tive que pegar a minha skin de polícia A viatura da rota Então vamos pegar aqui, mano Bora agora pra missão, rapaziada Os amigos ali me chamaram Então é isso Vamos que vamos daquele jeito Tá aqui esses carros Ó, Meliante aqui, rapaziada Ó Parado, Meliante Parado, parado, parado Parado Opa Foi atrás do Meliante Errado, hein, rapaziada Foi atrás do Meliante Errado Então vamos pegar aqui Eita, mano Foi mal aí, seu Foi mal aí Tá tão abonzenado pra ele Vamos ligar o giroflex ali Vamos ligar a sirene Então, rapaziada Nossa, a sirene Que é da hora, mano Realista demais Vamos lá atrás desse Meliante Aqui, rapaziada Parado aí, maluco Vamos ligar a sirene aqui, rapaziada Vamos botar a sirene Bora, maluco Bora Já era Vai perder, hein, filho Desce do carro, mano Já era Vai descer, não Rapaziada Tá difícil Já era Desce do carro Vai, rapaziada Desgraçado, mano Já era, Meliante Já era Já era Suspeito parado, rapaziada Já era, mano Perdeu, filho Perdeu Ganhando 200 ali, rapaziada Pelo serviço Já era, tio Já era, já era Serviço concluído, rapaziada Então é isso, mano Trampamos de polícia aqui Foi concluído Mano, muito top, cara Muito top, muito top Eu tenho essa skin aqui Desse personagem que parece Lá do GTA V, né, mano Tá ligado Acho que é o Franklin Franklin Acho que é isso mesmo Que fala, tá ligado Dá um liga, família Tem essa skin feminina também Tem essa terceira skin aqui Muito top, tá ligado Desse cara aqui Com a camisa do Brasil Tem essa outra skin feminina Beleza Duas skins femininas O jogo da hora, mano Tem skin masculina e feminina Tem aqui a skin Do Samu, tá ligado Pra você trabalhar aí de médico E tem a skin de polícia Mano, as skins estão muito top, cara Tem diversas skins E a gente escolhe O que que a gente quer ser, tá ligado Se a gente quer ser polícia Se a gente quer ser É do Samu Médico, tá ligado E é isso, rapaziada As skins estão muito foda Então o jogo tá contendo Todas as skins pra gente, mano Isso é louco, mano Muito top Ambulância, cara Já tamo aqui Tão com a skin aqui De médico, tá ligado Olha a máscara aí Do Corona Tudo certinho Olha o cara correndo Opa, amigo Tá precisando de ajuda aí O cara sai correndo Aqui igual um louco, mano Então vamos entrar aqui no carro Tá ligado Vamos dar ré aqui Com cautela, né Porque esse povo tá meio maluco Eu tô na contramão Mas não tem nada a ver, não Porque a gente é É de serviços especiais, né A gente pode entrar em qualquer mão Que a gente quiser Até em cima da calçada Então, mano Ambulância aí Muito top também O jogo, cara Tá completo, mano Com tráfego Cê é louco Tá muito top, cara A única coisa que deixou a desejar, mano Foi, é... Esse clima, né, mano Podia ter como botar de dia Eu tentei botar de dia Mas eu não consegui, mano Então, ó Bora ver aqui Se alguém tá precisando de ajuda Opa, opa, moça Eita Eita, amanhã Saiu correndo Gritando Ele igual uma doida Vamos parar aqui perto dos policiais Os nossos amigos Vamos ver se vocês estão precisando De alguma ajuda, mano Cê é louco Opa, e aí, seu policia Tá precisando de ajuda aí, mano Ixi Ô, seu policia Tá dormindo aí, rapaziada Cê é louco, mano Mas, mano Que da hora, mano O jogo tá muito foda, velho Cê é louco